Quero ler no Salmo 103, os versos 13 e 14. Olha o que diz a Palavra de Deus. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Ele se lembra de que somos pó. A Palavra de Deus, ela nos alcança, ela nos busca, ela nos atrai e nos fala de uma maneira que nós conseguimos entender. Obviamente, Deus, na sua onisciência, Ele não se esquece de nada. Deus não se esquece de nada. Deus não é limitado como eu, como você, que esqueço a chave de casa por aí, que sai de casa e deixa o celular carregando. Deus não é limitado. Deus, Ele não se esquece. E Deus também, se Ele não se esquece, Ele não se lembra. Deus, Ele está atento o tempo todo. Mas aqui a Palavra de Deus está me falando para me revelar mais um pouco do Seu amor. para que você possa descansar e confiar que o meu Deus, o teu Deus, Ele te acompanha a cada segundo em tudo que você faz. Hoje, enquanto você dormia, o Senhor estava velando o teu sono. Enquanto você descansava, o Senhor estava te protegendo. Como uma mãe com seu filho recém-nascido. Eu me lembro que quando a minha primeira filha nasceu, a Clarinha, que hoje já tem 12 anos, eu lembro quando ela nasceu, eu não sei se é coisa de mãe, de primeira viagem, mas eu ia de meia, meia hora. Eu ia lá e colocava o dedo aqui no narizinho dela, porque ela dormia tão parada. E eu queria me certificar se ela estava respirando. Sei lá, de um momento para o outro ela poderia parar de respirar e quem sabe eu poderia intervir. Eu me acordava de madrugada, mesmo quando ela não chorava, para ir verificar se estava tudo bem. Se ela estava com frio, se ela estava com calor, se a meia dela tinha se soltado do pé, para eu calçar novamente. E algumas vezes ela nem acordava chorando. Mas eu que acordava ela. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Porque ela precisava mamar. Precisava acordar ela para mamar. Por que eu estou contando isso aqui? Eu estou falando do do instinto materno. Eu estou falando do amor de mãe. É um amor de sacrifício. É um amor incondicional. O que que Clarinha fez para que eu a amasse tanto? E eu me lembro que uma vez minha filha me perguntou isso. Mamãe, tudo bem eu te amar? Ela já grandinha, eu acho que ela ficou refletindo sobre o amor. E ela fez, mamãe, é natural ele amar. Você faz tudo por mim. Você paga o meu colégio. Você compra as coisas que eu quero. Quando eu estou com fome, você ajeita a minha comida. Quando eu lhe peço uma coisa, você faz. Quando eu era pequenininha, você não conseguia nem trabalhar para cuidar de mim. É normal um filho amar a mãe. Mas você me amar? Bom, isso marcou a minha história. Eu achei isso tão lindo. Eu fiquei impressionada. Eu fiz é mesmo, filha. Como é que eu te amo, hein? Veja, se coloque no lugar de filho. Por que Deus nos ama? Ela fez, mamãe, você me amar é normal, mas... Aliás, eu te amar é normal, mas você me amar? Eu não consigo entender esse amor. Como é que você me ama? Aí eu comecei a ajudá-la no raciocínio. Ué, filha? Mamãe, passou nove meses contigo na barriga. Um peso. Minha perna doía. Eu não conseguia dormir. Depois tu acordou... Tu nasceu. Tu nasceu. E tu mamava. E era uma dor insuportável. Fiz aquele parte cesariano que corta de um canto a outro. E depois eu não dormi mais na minha vida, porque tu acordava de noite. E hoje... Eu tenho tanta coisa pra fazer, mas algumas coisas que eu tenho pra fazer eu não consigo fazer porque eu preciso ser sua mãe. É um amor que não se explica. Se a gente parar pra pensar como clarinha, a gente também não vai encontrar respostas. Por que que Deus olhou pra terra e ele... Ele disse eu amo esse povo. Aí eu digo, Deus, eu te amar, tu, criador dos céus e da terra, tu que... cuida de nós, que... és Deus de provisão, que mostrasse o teu cuidado no povo, com o povo, lá no deserto, fazendo-os caminhar por 40 anos, cuidando das vestes daquele povo, fazendo pão cair do céu, e que cuidas de mim, cuidas da minha família até hoje. Ah! É natural entender. Mas, o Senhor olhar para o homem pecador, insensível à voz de Deus, o homem com a sua natureza carnal, tão pervertida, o Senhor olhar pra mim aqui na terra, eu, afogado na lama do pecado, igual um porco, olhar pra aquele porco e dizer assim, eu amo, olhar pra mim tão sujo, desprezível, pecador, e dizer assim, eu vou enviar o meu filho pra que a gente possa reatar a amizade que eu planejei no princípio. Aleluia! Ah, meu Deus! Esse amor eu não consigo explicar. Esse amor eu não consigo entender. Salmo 103, versículo 13, aí a palavra de Deus vem e fala pra mim, do mesmo jeito que um pai, ele olha pro seu filho e ele se compadece, aleluia, entendendo quem seu filho é, sabendo das necessidades do seu filho e trabalhando constantemente para suprir cada uma das necessidades do seu filho, assim o Senhor para conosco. Da mesma forma, Deus, ele faz com a gente e aí ele compara. E quando a gente olha para as nossas dificuldades como o Clarinho olhou para as delas, quando eu olho para as minhas dificuldades como filho nesta terra, aleluia, aleluia, eu digo eu não mereço Deus. E aí Deus faz, olha, você não merece, mas você tem. Você não merece, mas eu amo. Algumas vezes somos ingratos. Algumas vezes murmuramos tanto. Aí a Bíblia diz assim, olha, meu filho, eu sei quem você é. Eu sei do que você foi feito. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Quem sabe você se cobra tanto, cobra tanto perfeição. Você cobra perfeição como mãe. Você queria ser uma mãe melhor, né? Eu sei. Continue lutando para ser, porque Deus te deu uma grande missão. No dia que você achar uma mãe perfeita, no dia que você achar uma mãe perfeita, por favor, me apresente ela, porque não tem, não existe. Temos que lutar para ser melhor sim, mas não podemos carregar uma culpa desnecessária, um peso na nossa caminhada que não deveríamos carregar. Precisamos entender do que nós somos formados. Deus, ele não nos formou do ouro. Deus não nos formou de um metal precioso, não. Aleluia, ele pegou o pó, o barro, dizendo assim, olha, você não é nada. Você é porque eu sou em você. Você faz porque eu faço. Eu te capacito a fazer. quando você erra, quando você se atrapalha na sua caminhada, aí o Senhor olha para você. A Bíblia diz que ele se lembra que nós somos pó, não que ele se esqueça disso, mas é para que a gente entenda, mais ou menos, a gente lá em meio às dificuldades, em meio às lutas, a gente caminhando por caminhos que não deveríamos caminhar, aí Deus olha para a gente e diz assim, ah, eu entendo porque ele está fazendo isso. Eu me lembro que ele é pó. Eu sei do que ele é formado. Deus está dizendo a você nessa manhã, eu te conheço meu filho, eu conheço as tuas falhas, eu conheço os teus limites, eu conheço os desafios que eu permiti na tua vida, eu conheço os teus medos, eu conheço as tuas fraquezas, Deus está dizendo nesta manhã que te conhece por completo, mas os teus problemas, mas as tuas limitações, não mudam o amor que ele sente por você. aleluia, não muda, não muda, o amor de Deus é imutável, aleluia, 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 oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. lá em Isaías, o nosso Deus, olha que coisa linda, ele é a mãe que não se esquece dos seus filhos, quem sabe alguém te esqueceu, quem sabe na tua infância, só tua mãe segurou a barra, quem sabe teu pai nessa terra você nem conheceu, ou quem sabe era melhor nem ter conhecido, aleluia, eu não sei tua história com teu pai, com a tua mãe, quem sabe você muito pequenininho ainda perdeu a sua mãe, ou sua mãe estava viva, mas foi uma mãe ausente, eu não conheço a tua história, é tanta gente agora me assistindo, são tantas histórias, eu tenho as minhas, você tem as suas, mas quando eu olho para o meu Deus que fala comigo, que fala conosco, eu percebo que Deus, ele pode preencher todas as lacunas vazias da minha vida, aleluia, aleluia, ei, esse vazio aí dentro, minha filha, meu filho, diz o Senhor, eu preencho, o teu vazio de mãe, o teu vazio de pai, o teu vazio conjugal, aquela área ali que você diz assim, nunca foi preenchido, me falta, oh irmão, nem lhe conheço, aleluia, quem sabe você está me ouvindo e diz assim, eu não sei nem seu nome, você que está aí falando, aleluia, mas é verdade, tem algo lá dentro, tem um espaço lá dentro que precisa ser preenchido e nada preencheu, eu quero dizer a você que Deus, ele preenche qualquer vazio na nossa alma, e o vazio tão grande, o maior vazio que o ser humano tem, depois do vazio de Deus, é o vazio materno, é a ausência da mãe, aleluia, que dificuldade para um ser humano, veja, Deus está dizendo assim, eu sou a mãe, eu sou a mãe que não se esquece dos seus filhos, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou, será, Deus faz uma pergunta para que através das respostas que a gente tem que dar para as perguntas, a gente possa refletir, Deus, será, será que minha mãe pode se esquecer de mim? Porque o natural do instinto materno é de uma mãe não se esquecer do seu filho, eu estive esse final de semana com alguns amigos, alguns irmãos em Cristo, na tarde e na noite de sábado, e uma dessas irmãs em Cristo, amiga minha, tem um filho pequenininho, de um aninho, um ano e meio, a gente tentava conversar e não conseguia, meu Deus, corre para o lado, olha o cachorro, está puxando o cabelo do cachorro, o cachorro vai morder, a mãe segura, bota no braço de outro menino, só quer estar no braço da mãe, vai comer, o menino chora, tem que cuidar do menino, tem que dar peito, o menino quer tomar banho, quer dormir, a gente olha assim e diz, meu Deus, quanta dedicação, a mãe não para, né? Eu que as minhas filhas já estão grandinhas, a gente tem os problemas, tem problemas diferentes, mas aquela dedicação extrema de estar cuidando, de estar no braço, de estar cansado, querer dormir e não puder, de querer comer e não conseguir comer, aleluia, aleluia, por quê? Porque esse é o instinto natural materno, Deus colocou uma coisa na mulher, na mãe, que Ele não colocou em mais ninguém, se alguém fosse pago, se eu pegasse hoje uma pessoa e pagasse a ela, ela não teria esse instinto materno, se eu pagasse para cuidar de uma criança, ela não teria esse instinto materno, esse instinto materno é coisa de Deus, que Deus Ele dá, a mãe ela se joga e pula num lago, abre a boca de um jacaré, luta com um tigre, com um leão, para cuidar dos seus filhos, aí Deus pega esse amor, que a gente entende, porque eu entendo de amor de mãe, eu fui filha e hoje eu sou mãe, Deus Ele pega esse amor para dizer a você, nesta manhã de segunda-feira, é assim que eu faço, eu sou a mãe que não se esquece dos seus filhos, e aí Deus agora Ele faz uma observação, escuta, Deus está falando contigo, e ainda que ela se esqueça, ou seja, esse amor humano materno já é tão forte, já é indescritível, é um amor que não depende das circunstâncias, mas ainda que alguma mãe ou outra ali se esquecesse do seu filho, aí Deus faz, eu não, eu não me esquecerei de você, e você está aí, se sentindo esquecido, se sentindo só, se sentindo abandonado, Deus está dizendo assim, eu posso preencher esse vazio na tua alma, aleluia, eu sou Deus que preencho todas as lacunas, abre teu coração no dia de hoje, você não está só, ei, Deus está falando contigo, minha filha, você não está sozinha, sinta esse amor no dia de hoje, receba esse abraço, esse abraço que te consola, esse abraço que renova as tuas forças, esse abraço que recarrega as tuas baterias, Deus está dizendo, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou o teu amigo, eu sou o teu marido, aleluia, eu sou a tua esposa, eu te preencho por completo, aleluia, 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 te preencho por completo, porque a Bíblia diz que de nada nós teremos falta, você acha que você sente falta de alguma coisa, mas Deus através da tua palavra, Ele te mostra que cada espaço, Ele tem o poder para preencher, de forma que você não se sentirá sozinho, Salmo 23, Ele fala que Ele é o nosso pastor, olha Deus mostrando mais uma vez, Ele já falou que Ele é pai, Ele já falou que Ele é mãe, Ele agora diz assim, deixa eu mostrar mais um pouquinho do meu amor, eu não vou conseguir falar do amor de Deus por completo aqui, eu não estou falando 0,00001% do amor de Deus, mas deixa eu aqui dar mais alguma pincelada para você entender mais um pouco, sabe o que Deus fala? Ele fala que Ele é o nosso pastor cuidadoso e que Ele não nos falta, aleluia, aleluia, e você tem confiado no cuidado de Deus? Você acredita? Você não acredita só da boca para fora, mas você está dormindo tranquilo? Você confia que você terá uma semana de paz? Talvez a sua resposta ela fique no ar, porque você não consegue afirmar que sim, você não consegue afirmar que sim porque você não consegue mensurar o cuidado de Deus, mas eu quero dizer a você, você terá uma semana de paz, quando você aprender a descansar no Senhor, quando você aprender que você precisa desse momento com Ele diário para que Ele fale ao teu coração, para que Ele te encha de graça, para que você entenda que seu dia não pode ser do jeito que você pensa que Ele deveria ser, mas do jeito que Deus quer que Ele seja, Ei, minha filha, diz o Senhor, não comece o seu dia sem a minha presença, aleluia, Ei, meu filho, diz o Senhor, você precisa de mim, abre o teu coração para mim, diz o Senhor, eu quero preencher esses espaços, eu quero retirar esse lixo, você está preenchendo espaços com lixo, aleluia, eu quero te fazer uma limpeza, eu quero fazer uma limpeza da tua mente, eu quero fazer uma limpeza da tua alma, eu quero fazer uma limpeza por completo nas tuas emoções, retirar esse lixo de culpa, retirar esse lixo de medo, retirar esse lixo de falta de perdão, retirar esses vícios da tua vida, eu sou Deus, aleluia, 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 e tudo vai voltar ao lugar, nessa manhã diga Senhor eu abro meu coração para ti, eu não estou falando com as pessoas que ainda não aceitaram Jesus não, estou falando com você que nasceu no evangelho, eu estou falando com você que já se diz cristão, você que é membro da igreja, quem sabe você é uma dirigente de oração, você é uma obreira da casa do Senhor, você, quem sabe é um pastor aí, um dirigente de congregação, você é um levita, você canta na casa do Senhor, levita como alguns costumam chamar, abra seu coração, aleluia, diga assim Senhor, eu abro meu coração nessa manhã para ti, para o Senhor preencher, e quando o Senhor preenche, o Senhor retira tudo que não presta, tá? Amém? Amém?